Reunião no clubinho, só bom moço. Só bom moço. Tem alguém ruim aqui? Ninguém. Então, até o... Inclusão. Só bom moço. Se tivesse ruim aqui, até os caras da polícia estão de boa com a gente. Se alguém fosse ruim, a polícia estaria treinando de boa. Atualização do Moraes. Hoje está há quantas semanas? Quatro semanas? Não. Vamos entrar na segunda-feira, faltando cinco. Cinco semanas. Então está cinco semanas. Daquele dia que a gente conversou, teve alguma mudança de planejamento de dieta? Treino não, treino continua mesmo, né? Dieta, mesma coisa. Mesma coisa também. Já deu uma limpada a mais? Já. Eu estava achando que era água, mas eu só estava peludo. Quando ele tirou os pelos, parece que ele fez três semanas de dieta. Todas as avaliações que eu fiz dele, as últimas, ele estava peludo. Uma perna de dieta. Agora, filho. Agora sim. Agora está 3D. Não, a luz aqui está sinistra. Um bom dia feito por junto. Esse molde está så massa? Enfimente um outro, vê-lo lá como fazer. Um bom dia começa a tirar o telefone para a frente. É legal, Henrique. . 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 É um cara que teve que espremer bastante para bater o peso, uns quilos acima, depois eu te mostro as fotos. Ele já chega num profissional competindo com alguns atletas aqui no Brasil. É claro, não os top olímpia, mas aqui no Brasil sempre sendo competitivo. Só que o que falta é maturidade. Exatamente. Imagina aprofundar os cortes dessa perna aí. Cara, se tu quiser envelhecer, tipo assim, uns 3 anos num mês, passa na nossa academia lá, cara. Tá convidado. Vai voltar até com o cabelo branco para casa. Eu sei, tá bom. Vou contar até com umas falhas na cabeça. O Sais, com 23 anos, você estava fazendo da vida. Ah, não posso falar aqui. Melhor, deixei óbvio. Mas, Donário, como é que vai ser essa seleção aí de fato? A gente vai fazer um processo de seleção onde o pessoal vai poder indicar alguns atletas. A gente já tem os nossos atletas, alguns que a gente quer trazer, que a gente está de olho. Inclusive, o Sais acabou de mostrar. Os caras estão de sacanagem, é só. Olha isso aqui, daí o negão de ontem. Você viu o negão também? Ah, não. Olha, ele começou assim, já tem um ano. Fala lá, ó. Ou esses caras estão mentindo, ou a gente é muito gostoso. Não, ou se fosse brincar agora. Ou não sei, velho. Da onde que está saindo? Ou vou investir na carreira de gamer, né? Não, exato. Melhor. Não é fácil, né? Melhor. Estou só me quebrando. Não dá. E assim, a gente vai selecionar os atletas e a gente tem uma comissão técnica, né? Eu, o Saisen, o Woodboy, o Pajé, a gente tem o Cruz também para dar a opinião e tem mais gente chegando. E assim, a gente vai escolher alguns atletas. Homens e mulheres para a Integral e para a Darkness. E de atletas que a gente acredita que no futuro possam ser competitivos a nível Olimpia, né? Então, a régua vai ser bem alta. Vocês viram pelos nossos dois primeiros contratados. O Eric e o Davi. E os próximos eu quero do mesmo nível. Então, se vocês tiverem atletas para indicar, vai mandando mensagem. Indica para a gente. Pode mandar mensagem lá no Instagram do Saisen. Manda para o Saisen. Depois eu vou colocar meu WhatsApp aqui. Não, não. Não, não. A gente vai deixar a inscrição. Essa do WhatsApp foi foda. Né, Nanami? Essa do WhatsApp foi foda, né, cara? O Braguinha vazou as imagens do WhatsApp do Saisen. Corrigiu até. Mas eu tinha escrito nas 100 mensagens. Não foi tão a tempo assim, né, cara? Aquela relação que eu construo com um time muito bom. Exato. Muito top. É isso aí. E é isso. Então, o Eric e o Felipe Moraes representando muito bem. O Felipe Moraes, acredito que vai colocar ali a condição próxima do Olimpia. Eu acho que vai igual. Acho que vai igual, né? Isso já vai ser bom para a galera aqui no Brasil poder comparar outros atletas. Então, a oportunidade de outros atletas também se compararem do nível do lado do Moraes para ver se está perto, se está longe. Tem que treinar mais. Exatamente. Tem que treinar menos. Tem que treinar menos. Menos nunca, né? Menos nunca. Menos nunca. Menos não dá. Tem que treinar mais, tem que treinar muito mais. Exato. Mas é um cara nível Olimpia. Top 8 Olimpia. E que acredito que esse ano aí fica pelo menos Top 5 Olimpia. Com uma das melhores qualidades de pele no palco, se não a melhor. Mais seco do campeonato. Mais seco eu já vi na vida. Então é isso. Deixe seu comentário. Compartilhe. Comenta aí o que você achou do Eric. O que você achou do Moraes. O que você quer ver nos próximos vídeos. Vamos ver. O que você achou do Moraes.